Oi pessoal, o governo do Amazonas por meio do decreto 42.550 reformulou o cronograma de funcionamento de atividades culturais, esportivas e de lazer em Manaus. O funcionamento vai ser por etapas e horários específicos de abertura, seguindo o protocolo da Fundação de Vigilância em Saúde e disponibilizando em locais visíveis de amplo acesso esses informativos ao público. Confira o cronograma. Estão liberados desde a segunda-feira, dia 27 de julho, parques de diversão, temáticos, aquáticos de aventura, clubes de campo e unidades de conservação, respeitando a ocupação máxima de 50% da capacidade. Assim como casas de boliche, que funcionarão no período de 4 da tarde até as 10 da noite, com ocupação máxima de 50% da capacidade. Brinquedotecas, obedecendo limite de 50% da capacidade. Eventos sociais, desde que obedeça o limite de 50% da capacidade do local do evento, respeitando o limite máximo de 200 pessoas, com término à meia-noite. A partir do dia 1º de agosto, estão liberadas convenções comerciais e feiras de exposição, obedecendo o limite de 40% da capacidade do local do evento e respeitando o limite máximo de 500 pessoas no local. Assim como turismo de pesca, quadras e espaços para jogos de futebol, entre outros, respeitando a lotação máxima de 50% da capacidade. Cinemas, teatros, circos e espaços culturais estão autorizados a reabrirem, respeitando a lotação máxima de 50% da capacidade. Escolas de dança poderão funcionar na modalidade solo, com 50% da capacidade. A partir do dia 3 de agosto, está previsto o retorno das atividades do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. A partir do dia 10 de agosto, estão liberadas as atividades dos Centros de Atendimento à Família e Idosos. E a partir das 7 horas do dia 1º de setembro, estão liberados clubes de dança, esportes de combate. Para o Sistema Encontro das Águas de Comunicação, Caio Fonseca. E aí